Sobre o acidente, Ricardo Albacete reconheceu que o combustível para o voo não era suficiente, mas a queda da aeronave resultou de erros do controle de voo de Medellín, na Colômbia. Esse avião, quando estava a 16 mil pés, ele poderia chegar e passar por cima da pista e dar uma volta para reconhecimento de voo. Então ali nós temos um voo sem combustível praticamente, quando eles estão aterrissando. E ali, quando tem altura suficiente para entrar até o início da pista. Infelizmente, a senhora ignora esse procedimento. Autoridades responsáveis, tanto na Bolívia, no Brasil e na Colômbia, já haviam aprovado voos anteriores semelhantes àquele. E mesmo os procedimentos adotados pela Lamia para aquele voo. Não somente cúmplices porque permitiram, mas também cúmplices por terem conivência Brasil e também desde a Bolívia, de também de ocultar tudo o que foi realizado para esses voos. Albacete disse que não faz sentido a alegação de exclusão aérea feita pela seguradora da Lamia. E ao negócio dos seguros de companhias aéreas se voltaram as maiores críticas. Que a culpa tem um piloto, quatro senhores da tribulação. Não, a culpa é o sistema total. E a gente tem que acordar porque isso que acontece com os seguros e as normas que estabelecem as indenizações dos inocentes é algo de canalhas, é algo indigno. Não é justo? Não é justo. É uma quadrilha.